Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Soares, meu nome é Mariana E hoje eu vou ensinar pra vocês esse penteado que eu usei por 5 anos da minha vida Isso mesmo, 5 anos eu só usei esse penteado E no vídeo de hoje, esse é o meu cabelo É, eu tinha acabado de acordar E o tutorial de hoje é bem simples E pra começar você vai pegar uma coisa de cabo fino E vai dividir o cabelo da maneira que você gosta Esse penteado é bem flexível, você pode fazer pro lado, você pode fazer no meio Aí fica a seu critério Depois disso você vai pegar um creme levinho Eu sou muito fã de amasterol amarelo pra desembaraçar o meu cabelo Daí você pega essa escova pra retirar um pouco os cachos da raiz E você vai repetir esse processo por todo o cabelo Vocês podem notar aí que eu preno um pouco pra não misturar uma parte na outra Mas é porque o meu cabelo é comprido Se você achar desnecessário, não faça esse etapa E quando eu termino de fazer isso, eu preno meu cabelo com elástico O meu cabelo tem aquele frizz característico Mas não é uma coisa tão intensa que fica aparecendo nos penteados Mas se você tiver um frizz assim mais intenso Eu sugiro que você use um gel, um gelzinho leve Esse que eu tô mostrando aí nas imagens pra vocês É um gelzinho que foi feito pra cacheadas em transição E ele é bem levinho, como vocês estão percebendo E eu vou passar ali no topo da cabeça Só pra segurar mais um pouco o penteado E pra ajeitar um pouco o baby hair que fica aqui na frente Você pode usar uma escovinha de dente Os dias da minha rede social vão aparecer aí na tela pra vocês E não se esqueçam de avaliar esse vídeo clicando em gostei E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri